Fala, Vascaíno! Fala, Vascaína! Você está começando a sua semana. Eu estou tendo uma ótima semana. Semana maravilhosa. E você? Está começando bem? Só com notícia boa e tranquilidade no teu coração essa semana? Eu quero que você deixe a sua martelada no like e gratidão ao Papai do Céu por tudo, porque nós vamos falar de Vasco da Gama e muita informação para levar para você a respeito do nosso amor maior à Cruz de Malta, o clube de regatas Vasco da Gama. Eu sou o Edu Canelas, você está no canal hoje Vascaínos, e você já vai chegar fazendo o seguinte. Aqui embaixo tem o botãozinho do like. Deixe ali o teu joinha. Deixe o teu comentário aqui embaixo. E eu já vou falar de todos os assuntos para você já começar a comentar aí enquanto vai assistindo as informações. Ale Fimanga, jogador interessa ao Vasco. Você tem interesse nesse jogador no Vasco da Gama? Deixe aqui embaixo a sua opinião. Lucas Piton pode deixar o Vasco ao final dessa temporada. E você concorda com isso? Aceita a saída do Piton? Deixe aqui embaixo. Filipe Coutinho está de volta. Treinou hoje com o grupo no gramado. Quero saber a tua opinião sobre esses assuntos que vamos falar a partir de agora. Bom, Vascaína e Vascaína, eu quero também te oferecer um carinho, né? Você está no canal Os Vascaínos que é patrocinado por ela, a Estrela. A Estrela Bet que dá até 500 reais de retorno no seu primeiro depósito. Faz o seguinte. No primeiro link fixado nos comentários tem o link da Estrela Bet que está sempre colocando aquela graninha no teu bolso com o link aqui do nosso canal. Cria sua conta e participe da melhor casa de palpites do Brasil. Aquela que ajuda o Vasco da Gama. Ela é patrocinadora do basquete e do futsal. É a Estrela Bet lado a lado com o Vasco, com o nosso canal e com você que está aí do outro lado. Também aqui no primeiro link fixado o canal Vasca Nelas, o nosso canal de react. Estou contando com a sua presença lá para a gente também falar de Vasco daquela forma mais solta, mais leve, daquele jeito que o Edu Canelas gosta. Conto com você também aí do outro lado. Bom, vamos começar o nosso vídeo sempre muito interativo, trazendo coisas para a tela. Eu gosto muito de fazer isso. Olha só, o Vasco em formação do GE já está negociando a renovação de contrato do Vitor Luiz, jogador que tem contrato se encerrando agora em dezembro. E isso também é um dos indícios, porque a informação que a gente tem, e o GE também confirmou essa informação na sua matéria, é que o Lucas Piton pode deixar o Vasco ao final dessa temporada. O Lucas Piton interessa a clubes europeus e o Vasco, que tem contrato com o jogador até 2028, está disposto a aceitar caso uma boa proposta pelo atleta venha a aparecer. O Lucas Piton caiu bastante de nível de atuação nas últimas partidas, mas é o jogador com o maior número de assistências no ano, o cara que sempre cruza para o Verrete fazer os gols, é um jogador bem consistente com a camisa do Vasco, e um jogador muito querido pela torcida. Mas o Vasco entende que pela idade do Lucas Piton e também pela valorização, ele pode ser um bom ativo para o Vasco estar vendendo e ganhando uma grana. Além do fato que o Vasco confia e acredita que o ano que vem possa ser o ano do Leandrinho, jogador da categoria de base do Vasco da Gama, que tem entrado, tem tido boas partidas, ele tem jogado até como ponta, é um bom jogador, um bom finalizador, e o Vasco acredita muito no futebol do Leandrinho, que também pode vir a ser esse substituto do Piton. Eu até penso que o Leandrinho possa até ganhar a vaga do Lucas Piton em algum momento, tá? Não é algo difícil de acontecer, não, porque o Leandrinho tem treinado muito bem e é um jogador importante e interessante dentro desse elenco do Vasco da Gama. Bom, vamos passar aqui as imagens do treinamento de hoje. Vamos passar aqui para o Instagram do Vasco da Gama para que possamos ver as imagens do treinamento de hoje. O Vasco treinou no CT Moacir Barbosa, tem Léo Jardim participando aí do treino com o goleiro Pablo, também goleiro Keiler, que deve deixar o Vasco também ao final do ano, e teve Filipe Coutinho de volta ao campo. Filipe Coutinho participou normalmente do treinamento, ele que estava aí fazendo muitos trabalhos na academia, agora está de volta, treinando com o grupo e participando dos treinamentos. Filipe Coutinho vai estar à disposição na quinta-feira para o jogo contra o Internacional, assim como também Dmitry Paier. São os dois salários mais altos do Vasco em campo, contando com o retorno de Paulinho Paula. O jogador está confirmado, vai ser relacionado e deve receber alguns minutos nessa importante partida do gigante da colina. É isso, são retornos importantes, e um Vasco que acredita que tendo um bom resultado contra a equipe do Internacional, vai estar ainda mais perto de uma vaga na Copa Libertadores da América. Bom, eu coloco a NET Vasco na tela para você, porque o nosso canal já emplacou mais uma matéria assinada pelo Liniker, pelo Matheus Gilbert e também pelo Edu Canelas, o interesse do Vasco no Alephi Manga. O jogador está dentro da lista de interesses do Vasco da Gama, a matéria que estava na NET Vasco, foi colocada aqui na nossa rede social, no Mário Coelho Vasco. E eu falo para você o seguinte, o Alephi Manga é um jogador de 29 anos, ele teve um problema, na época, com a máfia das apostas. Ele foi pego em um jogo contra o América Mineiro, em que tomou um cartão amarelo forçado para beneficiar apostadores. Por conta disso, ele assumiu, inclusive, a autoria de ter cometido tal ato e, a partir disso, levou uma punição de 360 dias do STJD, punição essa que ele já cumpriu. Agora, na 31ª rodada da Série B, ele voltou a atuar com a camisa do Curitiba e fez gol, o terceiro da vitória de 3x1 do Coxa contra o Amazonas. O Alephi Manga é um jogador de muita qualidade. Rápido, forte, alto. Tem 1,90m. Jogou muito bem pelo Volta Redonda aqui, no interior, e quando foi ao Curitiba, foi um jogador muito importante. O Alephi Manga é um bom jogador. Mas, a situação que ele se envolveu nessas apostas esportivas, rachou o elenco do Curitiba. Os jogadores ficaram chateados com o atleta, rolou um racha dentro do elenco e, por conta disso, o Coxa tomou a decisão de não mantê-lo dentro do grupo, por conta dessa situação. Informação essa, nós trouxemos aqui na matéria que nós subimos agora há pouco nas nossas redes sociais. Até porque isso envolve o CEO da SAF do Vasco. Nós estamos falando do Carlos Amodeu, que era, à época, até junho, o diretor, o CEO da SAF do Curitiba. Ele deixou o cargo em junho após alguns desentendimentos com a diretoria do Coxa, inclusive com o Paulo Antuori. Por conta disso, nós também levantamos que um desses entendimentos, desentendimentos, era de que o Carlos Amodeu queria manter o Alephi Manga e a diretoria era contra por conta de tudo isso que eu falei pra você que está assistindo esse vídeo aí do outro lado. Então, são situações graves, complicadas, que fazem com que o Vasco da Gama tenha esse problema aí, talvez, pra administrar. Mas sim, o Aleph Manga é um jogador que tem a aprovação do Carlos Amodeu, que lembrando, até brigou muito pelo jogador lá no Curitiba a ponto de deixar o Coxa e agora no Vasco podemos ter o Aleph Manga vindo jogar no Gigante da Colher. É bom, jogador, o Aleph Manga? Você gosta desse nome? Aprova esse nome no Vasco da Gama? Eu quero que você faça o seguinte, deixe a tua opinião, se inscreva aqui nos nossos canais, se torne membro dos nossos canais, porque é muito importante ter você, Vascaína e Vascaína, ao nosso lado, aqui no nosso trabalho. Obrigado por assistir o vídeo até o final, deixe aqui embaixo teu comentário, tamo junto, aquele abraço. Valeu!